Agora você vai saber tudo o que eu gostei e o que eu não gostei do Samsung Galaxy Note 8. Pra quem estiver interessado, um link aí na descrição com o cupom DUDUNOTE8. No Mogue Shop, loja nacional, entregue em todo o Brasil. Pra quem ainda não viu o review, tem um review, tá aí na descrição, vai aparecer depois, enfim. Assista o review pra saber tudo, quase tudo sobre o aparelho. E agora a minha opinião de tudo que eu achei legal e ruim nesse aparelho. Vamos começar pelo que eu não gostei. Não gostei do sensor de impressão digital dele. Tá num lugar ruim, igual do S8. Eu vi uma galera falando, pô Dudu, você fala demais, é um lugar ruim. Pô, galera, vocês simplesmente estão acostumados. É igual a Apple que tirou o sensor de impressão digital. As pessoas vão se acostumar e como não tem outra opção, elas vão acabar se acostumando com aquilo, se adaptando. Não que seja bacana. Ele tem desbloqueio rápido, galera. Bem rápido, ó. É um sensor bacana, é legal, muito legal. Só que o lugar ainda está horrível, o Samsung. Tomara que no S9 e no Note 9 vocês tirem daqui. Coloquem mais pra baixo, sei lá. Mas nada de ter que ficar esticando essa mão aqui. Outra coisa que eu não gostei, a galera vai chiar pra caramba comigo. Ela vai me chamar de fresco. Eu não tenho toque, de forma alguma. Mas essa centralização entre a câmera, sensores e o sensor de impressão digital, ó. O que que está no meio? O que que está do lado? Você não sabe definir o que que é. É besta, galera. Mas, porra. Um aparelho tão bonito poderia ter, né? Um bagulho mais centralizado. Sei lá, ó. O que é o que aqui, entendeu? Outra coisa que eu não gostei, o slot híbrido. Com o chip você colocou dois cartões nano SIM ou um cartão nano SIM de memória. Não tem dois cartões. Não entendo por que os aparelhos top eles não fazem isso e nos intermediários eles fazem. Entendi. Não gostei da bateria. É aquilo. Dá pro dia inteiro? Com uso moderadinho, dá. Mas no final da noite você vai riscar ali. Muita gente que tem Note 8 pode falar, ah Dudu, pra mim dá. Então, eu tô me baseando no meu uso em comparação ao que eu uso com outros aparelhos. Que eu experimento todos os aparelhos. Pelo menos os mais tops, eu já usei todas as interfaces. Eu tenho um parâmetro pra falar. E não, cara, a bateria do Note 8 não tá lá essas coisas não, cara. Eu acho que ela pecou. Samsung ficou com aquele medão. Vamos aumentar a bateria e vai dar merda de novo. Não sei como a Samsung deveria resolver isso. O aparelho, excelente. A bateria poderia ser melhor. Não gostei também, não gostei muito. Isso aqui eu não gostei muito. De não ter um som estéreo, cara. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar root pra liberar o alto-falante de cima quando eu tiver ouvindo alguma coisa. Pra sair som por aqui e por aqui. Só que se eu instalar root, eu perco o Samsung Pay. E perco o Kinox. O aparelho é top. Faz um som estéreo, cara. Ele é grande. Multimídia. A tela é linda. Faltou aquele som. Rapidinho aqui. A galera vai enxerar. Não gostei que não tem rádio. É aquilo, galera. Não quero gastar meu plano de dados com Spotify. Nem com túnel. Enfim. Um radiozinho. Vou ter que fazer root pra habilitar o chip de rádio. Outra coisa que eu não gostei. Não gostei mesmo. O preço, cara. Não adianta. A gente passou de três e pouco ali. Três mil reais eu já acho exagero no aparelho. Quatro e oitocentos o lançamento. Já tá mais barato. Onde eu adquiri na Doug Shop já tá bem mais barato. Mas... É simplesmente um smartphone. Daqui a pouco, ano que vem, a Samsung começa a fazer igual a Apple. Taca pra cima da casa dos cinco palmas. Eu tô assustado com esse negócio. Agora vamos falar do que eu gostei no aparelho. O que eu gostei é da beleza. Ele é simplesmente muito bonito. Compacto. A tela dando espaço ali também. Cara, é um aparelho que chama muita atenção. Ele é muito bonito. Uma coisa que eu gostei muito também. Tem carregamento wireless. Parece que não, mas ajuda quando você tá trabalhando ali. Ou tem que executar alguma coisa. É só colocar ele na base. E o carregamento wireless dele, até que é rápido. Gostei também da fluidez, rapidez. Ele é muito rápido. Muito rápido. Onde você toca, ele executa com rapidez. Não te deixa na mão. Fluidez de processamento. Roda tudo que existe hoje na Play Store. Top. Uma coisa que eu gostei muito. É o sensor de scanner de íris. Hoje é o modo mais difícil de você burlar. É scanner de íris. Scanner de rosto desbloqueia também. Mas o de íris, ele é o mais completo. Não tem como enganar. Então, gostei. Gostei dos LEDs de notificações que fica em cima. Top. Gostei muito do modo que Nox pasta segura, duplicar aplicativos, criar outra interface. Isso aí te dá uma gama de usabilidade muito legal, cara. Gostei muito. Gostei da opção de ter cartão de memória. Você consegue expandir. Isso aí é bem legal. Se você não usa, tem a versão de 64 e 128. Ah, não uso tudo isso. Dá pra colocar dois chips. Não gosto de híbrido, como eu falei agora há pouco. Mas, pelo menos tem a opção de dois chips. Outra coisa que eu gostei é a certificação IP68. Resistente à água e poeira. Você pode até mergulhar com o seu aparelho. Só não fique mergulhando em água salgada. Gostei muito da câmera. Eu assisti centenas de embates. Vou até fazer alguns combates de câmeras aqui. De manhã todas tiram fotos excelentes. À noite algumas melhores que outras. O Note 8 à noite é muito, muito bom. Tá entre os dois melhores ali. Porém, o modo Pro dele é uma coisa que eu gostei muito. Quem assista o review, o modo Pro, o show de bola. Vários outros features que fazem a diferença. Mas o modo de desfoque. Você consegue mudar o desfoque depois da foto tirada. Isso pra mim foi matador. Assista o review que eu expliquei muito bem isso no final do vídeo. O Pro, o que eu gosto tanto. Ele fazendo isso, ele se destaca de todos os outros modos de desfoque de fundo. O modo buquê. Dos aparelhos do iPhone, do LG V30, enfim. Se destaca de todos os outros aparelhos. Pra quem quer uma foto mais realista com esse efeito. Já saiu na frente essa câmera. E pra encerrar o que eu gostei. A interface. É simplesmente a interface mais produtiva que existe. Como eu já disse. Quem acompanha o canal, eu já experimentei os melhores aparelhos. Os tops. Já usei. Voltei a usar mais alguns agora. Mas já sei como a interface funciona. Porque já usei as versões anteriores. Se você quer um aparelho pra produtividade. Que eu uso pra trabalho. Planilha. Marcar compromisso. O que mais? Cara, pra tudo. Pra tudo. Selecionar tarefas. Não existe. Não existe aparelho melhor do que o Galaxy Note 8. Não existe. Eu, como sou focado em usabilidade. Eu gosto do que o aparelho me entrega o máximo de coisas possíveis. Tô pagando caro. Tem que me entregar o máximo de coisas possíveis. Então, nisso o Note 8 bate todos os aparelhos. E eu vou falar um negócio, galera. Note 8 com o Tasker e o IFTTT. Mano, o bagulho voa. O negócio é... Você tem simplesmente uma máquina ali de produtividade na sua mão, cara. Acompanha o vídeo aí sobre o Tasker. Que eu ensino a automatizar o seu aparelho. Com o IFTTT eu vou começar a fazer algumas coisinhas também. Mas eu tô dando uma estudada nos lances avançados ali. Quem quer um aparelho pra realmente usar um usuário hard, um cara que manja de usar? O Note 8 está à frente de todos os aparelhos hoje. E se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e baixe nosso aplicativo. E a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe. Se bebê não dirige a sexo só de camisinha. Não use drogas e fiquem com Deus. Valeu! Tchau!